A SEAS aloca os espaços, administra, fiscaliza, né? E quem vende são produtores e atacadistas. Na maioria dos dias de comercialização sempre sobra um excedente, aquilo que não conseguiu comercializar naquele dia. Com isso nasceu, então, os programas sociais em todas as SEAS do Brasil para evitar o desperdício e combater a miséria e a fome. Chega a tudo que é tipo de hortifruti grangeiro. São frutas, são legumes, são batatas, cebola, banana. A nossa mão de obra vem de fazendas. Tem 13 fazendas que trabalham conosco, que são fazendas de adipto. São pessoas que estão em tratamento de álcool ou de drogas. Na SEAS faz três anos que fui apresentada a SEAS. Um antigo monitor da fazenda onde eu estou hoje, a Santa Rita de Cássia. Me apresentou e desde então peguei gosto. Gosto de vir aqui, me faz bem. E tento trazer os guris para ter a mesma experiência que eu, né? Vem para o meu tratamento, para a minha recuperação da dependência química, né? Sentir que eu estou sendo útil para alguém. O programa social também faz a entrega para as pessoas da periferia aqui do entorno da SEAS e até mesmo de alguns municípios vizinhos de Porto Alegre, lá no portão 6 da SEAS, que é o portão de entrada, o primeiro portão. São famílias muito carentes do entorno aqui das vilas próximas à SEAS, dos bairros próximos à SEAS. Também tem pessoas de municípios vizinhos, a Porto Alegre, né? E a gente separa então parte desses produtos que a gente recebe na quarta, na quinta e na sexta. A nossa equipe vai lá e vai distribuindo conforme a demanda da fila. Eu venho todas as quinta-feiras porque eu não tenho dinheiro para abastecer a minha geladeira de frutas e verduras. Bastante tempo. Ih, eu criei quatro filhos carregando fruta e verdura daqui. Tudo está bom. Tudo. Tudo a gente precisa. Música 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 Música